O senhor deu tudo. Eu acho que quando ele passou por aqui, tapou os olhos e disse, tomem tudo, tudo é para vocês. Mas também preciso de perguntar ao senhor o que ele fez, quem ficou com o nosso chip, quem ficou com o PIN e o PUC. Acho que foi roubado por alguém. E esta deve ser a nossa preocupação permanente. Nós ficamos sem PIN nem PUC, estamos, portanto, bloqueados. Bloqueados porque, por falta de sabedoria, preferimos comprar tomate importado, enlatado, de um país pequenito que entra 14 vezes no nosso do que produzi-lo na terra fértil e arável que a nossa. Nos falta sabedoria porque preferimos importar palitos, até palitos para limpar os dentes, mesmo diante da segunda maior floresta tropical do mundo. Até há bem pouco tempo, não sei se continua, importávamos água, água luso de Portugal, que tem um ou dois riozinhos, mesmo nós tendo aqui dos maiores rios do mundo. Você vai comprar água a sete horas de viagem, de avião, de barco são dias e deixa aqui a sua. Sabedoria que falta. Esta falta de sabedoria que você faz comprar fuba num país desértico ou com um único rio que é a África do Sul. Às vezes, vejo aqui muitas lojas, fuba feita na África do Sul. E, como você não tem sabedoria, não compra a fuba da sua terra que você deixa apodrecer. E assim você mata o círculo econômico da riqueza. Porque nós estamos a enriquecer os outros países. Quando falta sabedoria, você abandona as palmeiras da sua terra, deixa-as apodrecer, ou não investe nelas nem numa fábrica, e vai comprar dendém ou olho de palma noutros países. E saiu no jornal de Angola. 30 milhões de dólares, acho que por mês, mesmo que fosse por ano, dariam para podermos ser autossuficientes neste produto. A falta de sabedoria, desta vontade e coragem inteligente para governar o povo, faz você destruir a sua produção de cana, porque aqui já se produzia açúcar, para comprar açúcar lá fora. Enriquecendo outras economias. Quando falta inteligência e sabedoria, você não consegue ter peixe abundante nas suas peixarias. Os grandes, as grandes traineiras vêm aqui a nos brincar. Pesca o nosso peixe, fogem no alto mar, depois vêm vender, como se de importado se tratasse. A falta de sabedoria leva à corrupção, leva à ambições desmeridas, leva à vontade de tudo, 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 tudo possuir. Pensando e esquecendo-nos que a morte é certa para todos. Quando falta de sabedoria, a pessoa tem o prazer de castigar os seus irmãos, de castigar até os seus próprios filhos, de humilhá-los, deixá-los, digamos, em situação decadente. Nós temos tudo, mesmo, eu repito, mesmo na situação presente, diante das dificuldades da história que hoje vivemos, diante das ameaças desta pandemia, nós temos ainda alternativas. É preciso deixar-se derrubar e prejudicar aquilo que é de todos. É preciso deixar-se derrubar. Queremos medir e sacudir a consciência dos nossos governantes, que este PIN busque aquilo que é prioritário, mas seja bem vigiado, sejam responsabilizados os culpados. Estamos cansados de tantas comissões de inquérito que nunca chegam a nenhum resultado. Alguém sabe o que aconteceu com a comissão de inquérito criada para averiguar quem foram os que encheram os aviões com mercadoria de privados quando começou a importação de medicamentos e outros meios de combate à Covid-19? Alguém sabe do resultado? Eu não sei. Mas custa alguma coisa pegar? Nos pilotos e naqueles que estavam lá e perguntaram quem mandou? Alguém sabe do resultado do inquérito mandado instaurar por aquelas casas compradas ou que seriam compradas com milhões? Alguém sabe do resultado de tantas comissões de inquérito que são criadas? Esta é inimizade com a verdade. É também inimizade com a sabedoria. É também inimizade com o nosso destino. É também inimizade com a nossa própria história. Basta ver aqui. Quem goza efetivamente da independência é aquele que tem o poder econômico, O poder político em si está visto que não é suficiente para se garantir soberania em determinado país. Se hoje os libaneses fecham a exportação de farinha de trigo para Angola, nós não temos pão à nossa mesa. Se hoje estes cidadãos, nossos irmãos oeste africanos, fecham este comércio das cantinas que se espalha por todo lado, nós não temos como sobreviver. Nós estamos a entregar o pinho e o pulque da nossa vida e da nossa soberania àqueles que podem bloquear-nos quando quiserem. Vamos continuar assim. Meus irmãos, Deus deu-nos também a capacidade de trabalhar, pedir inteligência e também saber trabalhar, e ser humilde, ir para o campo, pegar na enxada e tirar de lá o indispensável para nós e vender aquilo que sobra. O país não pode continuar a gastar enchendo bolsos de outros quando aqui nos falta tudo. Nós somos criadores da nossa própria crise e não queremos aprender com as lições da história. Deus tem nos dado muitas oportunidades, mas nós passamos o tempo à desprez. É preciso, então, que a academia esteja ao serviço do desenvolvimento e não da ideologia. Isto é falta de sabedoria. Sabedoria será quando as pessoas honestas saberem exprimir nos atos aquilo que realmente pensam. Porque muitos acadêmicos hoje estão presos ao pão, estão presos ao pão e não comprometidos com a ciência que ajuda a libertar da condição decadente que eventualmente nos encontramos. Um acadêmico sabe. Grande parte dos acadêmicos da nossa praça andam pelos outros países. Grande parte daqueles que nos dirigem passeiam pelo mundo. Então, emitem os exemplos dos outros. Nunca pensemos que haverá alguém a fazer melhor o nosso país do que nós próprios. Nós precisamos de sabedoria para sermos nós, a construirmos, hoje, aqui e agora, o nosso projeto de nação.